Música Presidente CCTL Hatole Hirakne Há foi infoposta pela estrutura FON Associação Empresarial das Mulheres Timor-Leste Há período Tinanhat E a nossa presença se hí A nossa mana híria A nossa presença se hí O relatório com as joias e as cotas E também uma ensaia ao modelo Fora a rede simples Mejanúra e Itacoas E também é uma reunião que organiza A Reespeita a Mala A MdL já tem um papel e o que é, que é o que é a nossa fundadora, e a nossa fundadora, e a nossa fundadora, é o que é a saúde. Ihabibane, presidente AEMTL, Hergi Luina Fernández Alves Ateten, AEMTL, lo que odamata, em parceria hoto, a tuha mutu, que a força no habbit inam fetosira, também vestia feto ida, e vestia família. Na minha ideia, existe, em um instituto de saúde, em um país. Ele precisa, O que você precisa é a propriedade. Também, a melhor que eu damos para passar dias, a toda a mundo e a força, nos acreditando que a gente não precisa de um dia em princípio, que a gente não destitua, também investe em uma família, investe em uma família. Mas, a gente não precisa de uma economia muito forte, não organizar. E o busco, envolvendo a minha organização, a tua alcança ser de bem. Também, a minha missão, A minha missão, a tua alcança ser de bem. Envolve-me, sai forte, não há uma alcança. Vice-ministro Turismo e Comércio e Indústria, Domingos López Antunes, Rússua e MTL, a tua desenvolve a economia timor-leste. Também, durante o ano, a economia rei lá, sem o Brasil. Mas, simplesmente, a recuperação econômica, né? É a do Lurifal e Indústria, a do normalizar-se Indústria na economia, ou Indústria na situação. Vai ver, continua a introduz, melhor, áreas que o meu governo identifica, nessa barreira, pode sair impedimento do Brasil, vai Indústria, atuar o negócio. Além, meu governo continua a mitigar, a do neve ele, foi espaço, dia, com a bebê, vai estar bom, será a do, a do governo, a do diversificador da economia. Antes de, presidente, se cita ele, nós, foronha posse, para presidente eleito, a CAIT, ANZ, UNITIL, AECCOP, notira a agenda, se continuou posse, para presidente eleito, Rússia Associação, San Luresin. Marito da Costa, Dulce da Costa, DGEMEN.